Tenho plena convicção de que, ao final desta oração, você experimentará um milagre surpreendente em sua vida. Seja mais que bem-vinda, minha amada família de luz, ao canal Momentos de Oração. É uma alegria imensa tê-los aqui novamente. E se por acaso você ainda não faz parte dessa família radiante, eu convido você a se juntar a nós. Hoje, vamos compartilhar uma oração poderosa dedicada a São Bento. Se você está enfrentando dificuldades como inveja, inimigos, bruxarias, maldições, dívidas, pobreza, desemprego, aflições ou doenças, então esta oração é para você. Deixe agora nos comentários a seguinte frase. São Bento, expulse tudo que atrasa minha vida imediatamente. Antes de começarmos a oração, quero expressar minha gratidão por sua vida e por você estar aqui hoje. Acredite, nada é em vão. E se você abriu este vídeo hoje, é porque ele traz uma mensagem especial para você. Se você ainda não é inscrito no canal, considere se inscrever. Se possível, deixe seu like e compartilhe este vídeo com amigos e familiares pelo WhatsApp e redes sociais para ajudar a espalhar esta mensagem de fé. Comecemos a oração. A cruz sagrada seja a minha luz. Não seja o dragão meu guia. Retira-te, Satanás. Nunca me aconselhes coisas vãs. É mal o que tu me ofereces. Bebe tu mesmo do teu veneno. Que assim seja. Amém. Ó glorioso São Bento, abençoado pelo Senhor com dons divinos de sabedoria e proteção, hoje venho a ti com o coração humilde, implorando por tua poderosa intercessão. Suplico que, com tua infinita graça, removas todas as barreiras que têm impedido minha vida de florescer e prosperar. Que tua luz divina ilumine cada passo que dou, afastando de mim todas as forças negativas que tentam me cercar. Peço, São Bento, que com teu olhar compassivo, guies minha vida com tua proteção poderosa, livrando-me das amarras que têm limitado meu progresso. Quebras com tua força todas as correntes, visíveis e invisíveis, que me prendem à mediocridade e à estagnação. Que tua intervenção me conduza a um caminho de crescimento e realização, permitindo-me viver plenamente sob a luz e a proteção do Senhor. Ajuda-me a identificar as forças negativas que atuam contra minha prosperidade. Que tua luz divina ilumine meus passos. Deus, guiando-me para além das sombras que obscurecem minhas oportunidades. Renova minha esperança e determinação, capacitando-me a enfrentar os desafios com coragem e sabedoria. São Bento, exemplo de resistência e coragem, peço que fortaleças minha alma, dando-me a determinação necessária para superar as adversidades. Que tua força inspire minha jornada rumo à abundância e ao sucesso, envolvendo-me em tua proteção, afastando todo medo e insegurança que possam surgir em meu caminho. Abençoado Santo, concede-me a graça de afastar toda inveja e maldade que possam estar direcionadas a mim. Que tua proteção divina me envolva, criando um escudo impenetrável contra as energias negativas. Purifica meu ambiente de qualquer influência maléfica, permitindo que a paz e a prosperidade floresçam em minha vida. Intercessor Poderoso, peço que desfaças qualquer maldição, bruxaria ou encantamento lançado contra mim. Que tua ação seja um manto de proteção, anulando todas as influências malignas que buscam me prejudicar. Liberta-me de todas as amarras físicas, mentais, espirituais e emocionais, permitindo que eu viva em plenitude e alegria. Ó Poderoso São Bento, cujos milagres são um testemunho vivo de tua fé inabalável, venho diante de ti com o coração aberto, suplicando que intervenhas em minha vida. Que tuas bênçãos se derramem abundantemente sobre mim, abrindo portas de oportunidades que trarão prosperidade e estabilidade para mim e para minha família. Invoco tua ajuda divina para que afastes toda a escassez que tem me afligido e que tua graça nos conceda a abundância necessária para suprir todas as nossas necessidades. Que nunca falte o pão em nossa mesa e que a prosperidade que nos abençoa seja compartilhada com aqueles que mais necessitam. Peço tua poderosa intervenção para que me libertes das correntes da pobreza que têm limitado minha vida, transformando minha realidade com novas oportunidades de crescimento e desenvolvimento. Que a prosperidade floresça em cada aspecto da minha existência, afastando de vez toda miséria e privação, e que eu possa viver plenamente, agradecendo sempre por tua intercessão divina. Santo Protetor, venho a ti suplicando que, com tua poderosa intercessão, elimines todas as dívidas que pesam sobre mim, aliviando meu coração e minha mente. Que tua graça me ilumine, ajudando-me a encontrar soluções justas e eficazes para honrar meus compromissos financeiros, e que a abundância financeira passe a reinar em minha vida, permitindo-me viver com a tranquilidade e segurança que tanto almejo. Ó São Bento, defensor dos que enfrentam a ruína, rogo que tua intercessão me erga da situação de falência e desesperança em que me encontro. Que, através de tua poderosa influência, eu experimente um verdadeiro renascimento e uma completa restauração em todas as áreas da minha vida que foram afetadas pela adversidade. remove, com tua força, todas as barreiras que têm impedido meu crescimento econômico, e guia-me firmemente em direção ao sucesso que desejo alcançar. Que a esperança e a fé sejam renovadas em meu coração, dando-me a força necessária para reconstruir meu caminho com determinação e confiança. Ó Venerável São Bento, peço que me ajude a encontrar um caminho seguro e próspero. Que tua sabedoria guie minhas decisões, levando-me a escolhas que promoverão meu bem-estar e crescimento. Ensina-me a gerir meus recursos com responsabilidade e a cultivar uma mentalidade de abundância e gratidão. Ó São Bento, patrono dos que buscam refúgio e cura, peço que tua presença abençoada remova toda doença e aflição, que possam estar travando meu progresso. Que tua cura divina traga renovação de energia e vitalidade, restaurando minha saúde física, mental e espiritual, permitindo que eu viva com vigor e entusiasmo. Orienta-me a cultivar hábitos saudáveis e positivos. Que tua bênção fortaleça minha disciplina e perseverança, guiando-me em direção a uma vida próspera e equilibrada. Ajuda-me a abandonar todos os vícios e comportamentos negativos que atrapalham meu progresso. Peço que restaure a serenidade em minha mente e coração. Que tua intercessão expulse todo medo e ansiedade, permitindo que eu avance com confiança e fé. Enche meu coração de paz e tranquilidade, afastando todas as preocupações que perturbam minha mente. São Bento, cuja fé transformou vidas, peço que inspires minha mente com criatividade e inovação. Que tuas bênçãos me permitam enxergar novas possibilidades e caminhos para alcançar meus objetivos. Ajuda-me a desenvolver meus talentos e habilidades, para que eu possa prosperar em todas as minhas empreitadas. Intercessor fiel, imploro que tua proteção me acompanhe em todos os meus projetos e empreendimentos. Que tua presença afaste qualquer adversidade ou fracasso, abrindo caminho para o sucesso e a realização dos meus sonhos. Fortalece minha persistência e determinação para que eu possa superar todos os desafios que encontro. Ó grande São Bento, guia dos trabalhadores, peço que abençoes meu trabalho e meus projetos. Que tua benevolência traga reconhecimento e crescimento profissional, removendo todos os bloqueios que limitam meu avanço. Que meu trabalho seja uma fonte de satisfação e prosperidade, e que eu possa contribuir positivamente para a vida dos outros. Peço que tua proteção envolva todas as minhas relações pessoais e profissionais em meu ambiente de trabalho. Que tua bênção promova harmonia e cooperação, removendo qualquer desentendimento ou conflito. Que eu possa construir relações saudáveis e produtivas, baseadas no respeito e na compreensão mútua. São Bento, guia espiritual, peço que tua luz divina ilumine minhas orações e meditações. Que tua sabedoria me conduza a uma maior conexão com o Divino, fortalecendo minha fé e confiança na providência divina. Em momentos de incerteza e dúvida, que eu possa sentir tua presença, guiando-me com clareza e serenidade. Que tuas bênçãos possam me proteger e oferecer discernimento para que eu possa seguir o caminho da verdade e da justiça. Ensina-me a viver em harmonia com os princípios espirituais e a buscar a verdade em todas as coisas. Que eu possa aprender a valorizar a paz interior e a sabedoria que vem do Espírito, aplicando teus ensinamentos na prática diária e cultivando uma vida de amor e gratidão. Defensor dos oprimidos, suplico que me liberte de qualquer opressão espiritual ou emocional. Que tua bênção traga paz e liberdade ao meu espírito, permitindo que eu viva em plena harmonia. Remove todas as cargas que pesam sobre minha alma, libertando-me de toda forma de escravidão interior. Que eu possa sentir o alívio de tuas bênçãos como um bálsamo que cura feridas invisíveis e apaga as sombras que perturbam o meu ser. Conceda-me a graça de um coração renovado e livre de angústias, para que eu possa abraçar a vida com esperança e confiança. Imploro que teu poder divino me fortaleça e me ajude a superar qualquer forma de sofrimento, permitindo-me viver em plenitude e felicidade. Ó São Bento, peço que abençoes minha casa e minha família, que tua presença traga prosperidade e abundância, removendo todas as dificuldades e conflitos que possam estar impedindo nosso crescimento. Que nosso lar seja um refúgio de paz e amor, onde a prosperidade floresça abundantemente. Afasta de nossas vidas qualquer influência negativa ou prejudicial que possa criar barreiras, ao nosso bem-estar e harmonia. Peço que tua proteção divina nos defenda de toda forma de maldade e más línguas, garantindo que nenhum obstáculo ou problema possa nos desviar do caminho da felicidade e realização. São Bento, cuja fé move montanhas, peço que intervenhas em todas as áreas da minha vida, onde há estagnação e dificuldades. Que tua bênção traga vitalidade e progresso, removendo todos os bloqueios que impedem meu avanço. Que minha vida seja marcada por constante crescimento e realização. São Bento, patrono dos que buscam refúgio espiritual, invoco teu auxílio para que minhas orações sejam sempre ouvidas e atendidas pelo Altíssimo. Que eu possa encontrar em ti a força para perseverar na fé, mesmo diante das maiores dificuldades. Ajuda-me a manter meu espírito elevado e minha confiança inabalável nas promessas divinas, sabendo que Deus, em sua infinita misericórdia, nunca desampara aqueles que a ele recorrem com sinceridade e devoção. Ó glorioso São Bento, abençoado pelo Senhor com dons divinos de sabedoria e proteção, suplico que, com tua infinita graça, removas todas as barreiras que têm impedido minha vida de florescer e prosperar. Que tua luz divina ilumine cada passo que dou, afastando de mim todas as forças negativas que tentam me cercar. Peço, São Bento, que com teu olhar compassivo, guies minha vida com tua proteção poderosa, livrando-me das amarras que têm limitado meu progresso. Quebras com tua força todas as correntes, visíveis e invisíveis, que me prendem à mediocridade e à estagnação. Que tua intervenção me conduza a um caminho de crescimento e realização, permitindo-me viver plenamente sob a luz e a proteção do Senhor. Ajuda-me a identificar as forças negativas que atuam contra minha prosperidade. Que tua luz divina ilumine meus passos, guiando-me para além das sombras que obscurecem minhas oportunidades. Renova minha esperança e determinação, capacitando-me a enfrentar os desafios com coragem e sabedoria. São Bento, exemplo de resistência e coragem, peço que fortaleças minha alma, dando-me a determinação necessária para superar as adversidades. Que tua força inspire minha jornada rumo à abundância e ao sucesso, envolvendo-me em tua proteção, afastando todo medo e insegurança que possam surgir em meu caminho. Abençoado Santo, concede-me a graça de afastar toda inveja e maldade que possam estar direcionadas a mim. Que tua proteção divina me envolva, criando um escudo impenetrável contra as energias negativas. Purifica meu ambiente de qualquer influência maléfica, permitindo que a paz e a prosperidade floresçam em minha vida. Intercessor Poderoso, peço que desfaças qualquer maldição, bruxaria ou encantamento lançado contra mim. Que tua ação seja um manto de proteção, anulando todas as influências malignas que buscam me prejudicar. Liberta-me de todas as amarras físicas, mentais, espirituais e emocionais, permitindo que eu viva em plenitude e alegria. Ó poderoso São Bento, cujos milagres são um testemunho vivo de tua fé inabalável, venho diante de ti com o coração aberto, suplicando que intervenhas em minha vida. Que tuas bênçãos se derramem abundantemente sobre mim, abrindo portas de oportunidades que trarão prosperidade e estabilidade para mim e para minha família. Invoca tua ajuda divina para que afastes toda a escassez que tem me afligido e que tua graça nos conceda a abundância necessária para suprir todas as nossas necessidades. Que nunca falte o pão em nossa mesa e que a prosperidade que nos abençoa seja compartilhada com aqueles que mais necessitam. Peço tua poderosa intervenção para que me libertes das correntes da pobreza que têm limitado minha vida, transformando minha realidade com novas oportunidades de crescimento e desenvolvimento. Que a prosperidade floresça em cada aspecto da minha existência, afastando de vez toda miséria e privação, e que eu possa viver plenamente, agradecendo sempre por tua intercessão divina. Santo Protetor, venho a ti suplicando que, com tua poderosa intercessão, elimines todas as dívidas que pesam sobre mim, aliviando meu coração e minha mente. Que tua graça me ilumine, ajudando-me a encontrar soluções justas e eficazes para honrar meus compromissos financeiros, e que a abundância financeira passe a reinar em minha vida, permitindo-me viver com a tranquilidade e segurança que tanto almejo. Ó São Bento, defensor dos que enfrentam a ruína, rogo que tua intercessão me erga da situação de falência e desesperança em que me encontro. Que, através de tua poderosa influência, eu experimente um verdadeiro renascimento e uma completa restauração em todas as áreas da minha vida, que foram afetadas pela adversidade. remove, com tua força, todas as barreiras que têm impedido meu crescimento econômico, e guia-me firmemente em direção ao sucesso que desejo alcançar. Que a esperança e a fé sejam renovadas em meu coração, dando-me a força necessária para reconstruir meu caminho com determinação e confiança. Ó Venerável São Bento, peço que me ajude a encontrar um caminho seguro e próspero. Que tua sabedoria guie minhas decisões, levando-me a escolhas que promoverão meu bem-estar e crescimento. Ensina-me a gerir meus recursos com responsabilidade e a cultivar uma mentalidade de abundância e gratidão. Ó São Bento, patrono dos que buscam refúgio e cura, peço que tua presença abençoada remova toda doença e aflição, que possam estar travando meu progresso. Que tua cura divina traga renovação de energia e vitalidade, restaurando minha saúde física, mental e espiritual, permitindo que eu viva com vigor e entusiasmo. Orienta-me a cultivar hábitos saudáveis e positivos. Que tua bênção fortaleça minha disciplina e perseverança, guiando-me em direção a uma vida próspera e equilibrada. Ajuda-me a abandonar todos os vícios e comportamentos negativos que atrapalham meu progresso. Peço que restaure a serenidade em minha mente e coração. Que tua intercessão expulse todo medo e ansiedade, permitindo que eu avance com confiança e fé. Enche meu coração de paz e tranquilidade, afastando todas as preocupações que perturbam minha mente. São Bento, cuja fé transformou vidas, peço que inspires minha mente com criatividade e inovação. Que tuas bênçãos me permitam enxergar novas possibilidades e caminhos para alcançar meus objetivos. Ajuda-me a desenvolver meus talentos e habilidades, para que eu possa prosperar em todas as minhas empreitadas. Intercessor fiel, imploro que tua proteção me acompanhe em todos os meus projetos e empreendimentos. Que tua presença afaste qualquer adversidade ou fracasso, abrindo caminho para o sucesso e a realização dos meus sonhos. Fortalece minha persistência e determinação para que eu possa superar todos os desafios que encontro. Ó grande São Bento, guia dos trabalhadores, peço que abençoes meu trabalho e meus projetos. Que tua benevolência traga reconhecimento e crescimento profissional, removendo todos os bloqueios que limitam meu avanço. Que meu trabalho seja uma fonte de satisfação e prosperidade, e que eu possa contribuir positivamente para a vida dos outros. Peço que tua proteção envolva todas as minhas relações pessoais e profissionais em meu ambiente de trabalho. Que tua bênção promova harmonia e cooperação, removendo qualquer desentendimento ou conflito. Que eu possa construir relações saudáveis e produtivas, baseadas no respeito e na compreensão mútua. São Bento, guia espiritual, peço que tua luz divina ilumine minhas orações e meditações. Que tua sabedoria me conduza a uma maior conexão com o divino, fortalecendo minha fé e confiança na providência divina. Em momentos de incerteza e dúvida, que eu possa sentir tua presença, guiando-me com clareza e serenidade. Que tuas bênçãos possam me proteger e oferecer discernimento para que eu possa seguir o caminho da verdade e da justiça. ensina-me a viver em harmonia com os princípios espirituais e a buscar a verdade em todas as coisas. Que eu possa aprender a valorizar a paz interior e a sabedoria que vem do Espírito, aplicando teus ensinamentos na prática diária e cultivando uma vida de amor e gratidão. Defensor dos oprimidos, suplico que me liberte de qualquer opressão espiritual ou emocional. Que tua bênção traga paz e liberdade ao meu espírito, permitindo que eu viva em plena harmonia. Remove todas as cargas que pesam sobre minha alma, libertando-me de toda forma de escravidão interior. Que eu possa sentir o alívio de tuas bênçãos como um bálsamo que cura feridas invisíveis e apaga as sombras que perturbam o meu ser. Conceda-me a graça de um coração renovado e livre de angústias, para que eu possa abraçar a vida com esperança e confiança. Imploro que teu poder divino me fortaleça e me ajude a superar qualquer forma de sofrimento, permitindo-me viver em plenitude e felicidade. Ó São Bento, peço que abençoes minha casa e minha família. Que tua presença traga prosperidade e abundância, removendo todas as dificuldades e conflitos que possam estar impedindo nosso crescimento. Que nosso lar seja um refúgio de paz e amor. Onde a prosperidade floresça abundantemente. Afasta de nossas vidas qualquer influência negativa ou prejudicial, que possa criar barreiras ao nosso bem-estar e harmonia. Peço que tua proteção divina nos defenda de toda forma de maldade e más línguas, garantindo que nenhum obstáculo ou problema possa nos desviar do caminho da felicidade e realização. São Bento, cuja fé move montanhas, peço que intervenhas em todas as áreas da minha vida, onde há estagnação e dificuldades. Que tua bênção traga vitalidade e progresso, removendo todos os bloqueios que impedem meu avanço. Que minha vida seja marcada por constante crescimento e realização. São Bento, patrono dos que buscam refúgio espiritual, invoco teu auxílio para que minhas orações sejam sempre ouvidas e atendidas pelo Altíssimo. Que eu possa encontrar em ti a força para perseverar na fé, mesmo diante das maiores dificuldades. Ajuda-me a manter meu espírito elevado e minha confiança inabalável nas promessas divinas, sabendo que Deus, em sua infinita misericórdia, nunca desampara aqueles que a Ele recorrem com sinceridade e devoção. Ó glorioso São Bento, abençoado pelo Senhor com dons divinos de sabedoria e proteção, suplico que, com tua infinita graça, removas todas as barreiras que têm impedido minha vida de florescer e prosperar. Que tua luz divina ilumine cada passo que dou, afastando de mim todas as forças negativas que tentam me cercar. Peço, São Bento, que com teu olhar compassivo, guies minha vida com tua proteção poderosa, livrando-me das amarras que têm limitado meu progresso. Quebras com tua força todas as correntes, visíveis e invisíveis, que me prendem à mediocridade e à estagnação. Que tua intervenção me conduza a um caminho de crescimento e realização, permitindo-me viver plenamente sob a luz e a proteção do Senhor. Ajuda-me a identificar as forças negativas que atuam contra minha prosperidade. Que tua luz divina ilumine meus passos, guiando-me para além das sombras que obscurecem minhas oportunidades. Renova minha esperança e determinação, capacitando-me a enfrentar os desafios com coragem e sabedoria. São Bento, exemplo de resistência e coragem, peço que fortaleças minha alma, dando-me a determinação necessária para superar as adversidades. Que tua força inspire minha jornada rumo à abundância e ao sucesso, envolvendo-me em tua proteção, afastando todo medo e insegurança que possam surgir em meu caminho. Abençoado Santo, concede-me a graça de afastar toda inveja e maldade que possam estar direcionadas a mim. Que tua proteção divina me envolva, criando um escudo impenetrável contra as energias negativas. Purifica meu ambiente de qualquer influência maléfica, permitindo que a paz e a prosperidade floresçam em minha vida. Intercessor Poderoso, peço que desfaças qualquer maldição, bruxaria ou encantamento lançado contra mim. Que tua ação seja um manto de proteção, anulando todas as influências malignas que buscam me prejudicar. Liberta-me de todas as amarras físicas, mentais, espirituais e emocionais, permitindo que eu viva em plenitude e alegria. Ó Poderoso São Bento, cujos milagres são um testemunho vivo de tua fé inabalável, venho diante de ti com o coração aberto, suplicando que intervenhas em minha vida. Que tuas bênçãos se derramem abundantemente sobre mim, abrindo portas de oportunidades que trarão prosperidade e estabilidade para mim e para minha família. Invoco tua ajuda divina para que afastes toda a escassez que tem me afligido e que tua graça nos conceda a abundância necessária para suprir todas as nossas necessidades. Que nunca falte o pão em nossa mesa e que a prosperidade que nos abençoa seja compartilhada com aqueles que mais necessitam. Peço tua poderosa intervenção para que me libertes das correntes da pobreza que têm limitado minha vida, transformando minha realidade com novas oportunidades de crescimento e desenvolvimento. Que a prosperidade floresça em cada aspecto da minha existência, afastando de vez toda miséria e privação, e que eu possa viver plenamente, agradecendo sempre por tua intercessão divina. Santo Protetor, venho a ti suplicando que, com tua poderosa intercessão, elimines todas as dívidas que pesam sobre mim, aliviando meu coração e minha mente. Que tua graça me ilumine, ajudando-me a encontrar soluções justas e eficazes para honrar meus compromissos financeiros, e que a abundância financeira passe a reinar em minha vida, permitindo-me viver com a tranquilidade e segurança que tanto almejo. Ó São Bento, defensor dos que enfrentam a ruína, rogo que tua intercessão me erga da situação de falência e desesperança em que me encontro. Que, através de tua poderosa influência, eu experimente um verdadeiro renascimento e uma completa restauração em todas as áreas da minha vida, que foram afetadas pela adversidade. remove, com tua força, todas as barreiras que têm impedido meu crescimento econômico, e guia-me firmemente em direção ao sucesso que desejo alcançar. Que a esperança e a fé sejam renovadas em meu coração, dando-me a força necessária para reconstruir meu caminho com determinação e confiança. Ó Venerável São Bento, peço que me ajude a encontrar um caminho seguro e próspero. Que tua sabedoria guie minhas decisões, levando-me a escolhas que promoverão meu bem-estar e crescimento. Ensina-me a gerir meus recursos com responsabilidade e a cultivar uma mentalidade de abundância e gratidão. Ó São Bento, patrono dos que buscam refúgio e cura, peço que tua presença abençoada remova toda doença e aflição, que possam estar travando meu progresso. Que tua cura divina traga renovação de energia e vitalidade, restaurando minha saúde física, mental e espiritual, permitindo que eu viva com vigor e entusiasmo. Orienta-me a cultivar hábitos saudáveis e positivos. Que tua bênção fortaleça minha disciplina e perseverança, guiando-me em direção a uma vida próspera e equilibrada. Ajuda-me a abandonar todos os vícios e comportamentos negativos que atrapalham meu progresso. Peço que restaure a serenidade em minha mente e coração. Que tua intercessão expulse todo medo e ansiedade, permitindo que eu avance com confiança e fé. Enche meu coração de paz e tranquilidade, afastando todas as preocupações que perturbam minha mente. São Bento, cuja fé transformou vidas, peço que inspires minha mente com criatividade e inovação. Que tuas bênçãos me permitam enxergar novas possibilidades e caminhos para alcançar meus objetivos. Ajuda-me a desenvolver meus talentos e habilidades, para que eu possa prosperar em todas as minhas empreitadas. Intercessor fiel, imploro que tua proteção me acompanhe em todos os meus projetos e empreendimentos. Que tua presença afaste qualquer adversidade ou fracasso, abrindo caminho para o sucesso e a realização dos meus sonhos. Fortalece minha persistência e determinação para que eu possa superar todos os desafios que encontro. Ó grande São Bento, guia dos trabalhadores, peço que abençoes meu trabalho e meus projetos. Que tua benevolência traga reconhecimento e crescimento profissional, removendo todos os bloqueios que limitam meu avanço. Que meu trabalho seja uma fonte de satisfação e prosperidade, e que eu possa contribuir positivamente para a vida dos outros. Peço que tua proteção envolva todas as minhas relações pessoais e profissionais em meu ambiente de trabalho. Que tua bênção promova harmonia e cooperação, removendo qualquer desentendimento ou conflito. Que eu possa construir relações saudáveis e produtivas, baseadas no respeito e na compreensão mútua. São Bento, guia espiritual, peço que tua luz divina ilumine minhas orações e meditações. Que tua sabedoria me conduza a uma maior conexão com o Divino, fortalecendo minha fé e confiança na providência divina. Em momentos de incerteza e dúvida, que eu possa sentir tua presença, guiando-me com clareza e serenidade. Que tuas bênçãos possam me proteger e oferecer discernimento para que eu possa seguir o caminho da verdade e da justiça. ensina-me a viver em harmonia com os princípios espirituais e a buscar a verdade em todas as coisas. Que eu possa aprender a valorizar a paz interior e a sabedoria que vem do Espírito, aplicando teus ensinamentos na prática diária e cultivando uma vida de amor e gratidão. Defensor dos oprimidos, suplico que me liberte de qualquer opressão espiritual ou emocional. Que tua bênção traga paz e liberdade ao meu espírito, permitindo que eu viva em plena harmonia. Remove todas as cargas que pesam sobre minha alma, libertando-me de toda forma de escravidão interior. Que eu possa sentir o alívio de tuas bênçãos como um bálsamo que cura feridas invisíveis e apaga as sombras que perturbam o meu ser. Conceda-me a graça de um coração renovado e livre de angústias, para que eu possa abraçar a vida com esperança e confiança. Imploro que teu poder divino me fortaleça e me ajude a superar qualquer forma de sofrimento, permitindo-me viver em plenitude e felicidade. Ó São Bento, peço que abençoes minha casa e minha família. Que tua presença traga prosperidade e abundância, removendo todas as dificuldades e conflitos que possam estar impedindo nosso crescimento. Que nosso lar seja um refúgio de paz e amor. Onde a prosperidade floresça abundantemente. Afasta de nossas vidas qualquer influência negativa ou prejudicial que possa criar barreiras ao nosso bem-estar e harmonia. Peço que tua proteção divina nos defenda de toda forma de maldade e más línguas, garantindo que nenhum obstáculo ou problema possa nos desviar do caminho da felicidade e realização. São Bento, cuja fé move montanhas, peço que intervenhas em todas as áreas da minha vida, onde há estagnação e dificuldades. Que tua bênção traga vitalidade e progresso, removendo todos os bloqueios que impedem meu avanço. Que minha vida seja marcada por constante crescimento e realização. São Bento, patrono dos que buscam refúgio espiritual, invoco teu auxílio para que minhas orações sejam sempre ouvidas e atendidas pelo Altíssimo. Que eu possa encontrar em ti a força para perseverar na fé, mesmo diante das maiores dificuldades. Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o vosso nome. Vem a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dá hoje. Perdoa-nos as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos do mal. Amém. Creio em Deus Pai, Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra. E em Jesus Cristo, seu único Filho, nosso Senhor, que foi concebido pelo poder do Espírito Santo, nasceu da Virgem Maria, padeceu sob Pôncio Pilatos, foi crucificado, morto e sepultado, desceu à mansão dos mortos, ressuscitou ao terceiro dia, subiu aos céus, está sentado à direita de Deus Pai, Todo-Poderoso, donde há de vir a julgar os vivos e os mortos. Creio no Espírito Santo, na Santa Igreja Católica, na comunhão dos santos, na remissão dos pecados, na ressurreição da carne, na vida eterna. Amém. Tenho fé de que esta oração possa inspirar e trazer conforto, força e proteção a todos aqueles que a recitarem com devoção e fé. Compartilhe-a para que possa ajudar cada vez mais pessoas. Se você gostou, peço que entre no nosso canal e assista mais vídeos como esse. Ah, e não se esqueça do seu like no vídeo. Afinal, cada like é como uma estrelinha de esperança que brilha no céu do YouTube, indicando que este tipo de conteúdo é crucial e importante para você, e para tantas outras pessoas que também necessitam de preces como essa. Pois cada interação e compartilhamento faz toda a diferença para nós, pois nos ajuda a levar mais mensagens e orações inspiradoras e poderosas, como essa, até você. Junte-se a nós e inscreva-se no canal, ativando o sininho para ser o primeiro a receber as nossas novidades, deixe também suas preces e pedidos de orações nos comentários, e saiba que São Bento estará sempre com você, protegendo e guiando o seu caminho. E olha só, temos mais dois vídeos incríveis, tão poderosos como este, prontos para te abençoar em todos os momentos da sua vida.